Não é porque não estamos mais juntos Que você tem direito de ganhar o mundo assim Espera só um pouco aí Terminamos e olha só você Mais uma foto em outro rolê E eu aqui postando o TBT Respeita a nossa separação Um pingo só de consideração Acho que eu mereço Acho que eu mereço Respeita a nossa separação E desse jeito não tem condição De pagar esse preço Não é porque não estamos mais juntos Que você tem direito de ganhar o mundo assim Espera só um pouco aí Mal terminamos e olha só você Mais uma foto em outro rolê E eu aqui postando o TBT Respeita a nossa separação Um pingo só de consideração Acho que eu mereço Acho que eu mereço Respeita a nossa separação E desse jeito não tem condição De pagar esse preço Gravando tudo ao vivo Meu parceiro Cauê Rocha Isso aqui é Dinaldo Forrozeiro Papá A blogueirinha mais estourada da região Mônica Chaves Respeita a nossa separação Respeita a nossa separação